Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido e louco no meu leito E a namorada analisada por sobre o divã Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber de me fazer ou me matar Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Ah, ah, eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Uma durinha no céu Passou e disse Que o amor que eu tinha Foi-se embora Ai, desacerto que cruza Nossas vidas tão normais É solidão que já vem É alegria que vai Uma tristeza que corta A alma da gente Antes que a primavera se decida A pôr as flores nos campos E o verde nas folhas Com banhos de mar O sol por sobre a cidade O vento vai cessar O sol por sobre a cidade O vento vai cessar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa boa Fica tão fácil de se amar Eu me recordo dos beijos, gosto e tudo E dos amores que praticamos juntos O sol do corpo esquecido Nas noites tão doces De beijos e bar Realidade é uma sombra Eu começo a sonhar Realidade é uma sombra Eu começo a sonhar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa boa Fica tão fácil de se amar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa boa Fica tão fácil de se amar Amar, 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 fica tão fácil de se amar